A gente vai entrar dentro da cadeia e buscar um cara que é apelidado como Biro. Eu não sei se tem segurança máxima, se tem segurança mínima, eu sei que não vai existir conversinha. A gente só tem que fazer uma boa estratégia pra colocar ele dentro dos blindados que a gente tem lá atrás e depois já era. O único problema é que quando tem uma invasão, a nossa querida cadeia, tem muitas chances da gente poder tomar um código bolado da polícia toda e juntar na gente. Então, assim, essas armas que estão nas suas mãos aí são apenas instrumentos pra vocês matarem policiais hoje. Porque o único objetivo é a gente conseguir sair com o Biro de lá. Se a gente falar assim, ó, GG, o Biro já tá salvo, aí é com vocês o que a gente vai fazer nessa cidade aí com a polícia. Porque é a primeira vez também que a gente pega um armamento um pouquinho mais pesado, se é que vocês me entendem. Fechou? Eu não sei qual que é o melhor lugar pra entrar lá, mano. Tipo assim, entrar e depois sair, tá ligado? Eu sei que os blindados é muito bom pra gente só chegar... Ai, que boceira, velho! Perfeito. O único par é que esse carro aqui pode socar a bala nele, mano. Não vai quebrar o vidro. Só que se a gente quebrar o vidro pra dar tiro de dentro do carro, aí vocês... Vai prejudicar nós mesmos, entendeu? Olha... Alguma dúvida? Nenhuma, chefe. Não. Já pensou em algum lugar pra depois que tirar ele de lá onde levar? Mano, então, eu pensei em, tipo assim, a gente entra todo mundo com os carros e sai todo mundo com os carros. A ideia da batata quente é depois que a gente sair do presídio, cada um vai pra um lado e o carro do Biro tem que estar pelo menos com alguém que já vai pra um lugar bem longe, entendeu? Então, tipo assim, se tiver polícia atrás do carro que o Biro vai estar, a gente precisa dar cover pro cara. Depois disso, já era. Tem alguém levando uma arma pra ele? Eu tenho pistola aqui, esqueci desse ponto, mas tá bem. Beleza. O carro que vai sair com o Biro de lá vai ficar a... SF? SF. SF dirige, entendeu? Beleza. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos entrando nos carros aí e já era, véi. O que é a rádio aí que vocês estão, mano? Resgate com o Biro de lá. E aí, vai querer ir no drive-by ou... O que é que tá nesse carro aqui? Quem tá nesse carro aqui? Quem vai no carro? Não, do mal. Do mal. Me cast. Do mal e me cast. Pra mim, seu nome é outro, né? Pela voz, né? Pode ir, pode ir. Eu queimito ele um pouco. É, verdade. Chefe, eu acho. Eu tô. Ele tá de sacanagem comigo agora. Vou fazer a boa, hein, galera. Só pra não dizer que eu não tentei, tá, mano? Calma aí. Tô. Nem mirar, mano. Pelo amor de Deus. Credo gráfico feio. Eu tenho cabelo azul, né? Não vai fazer muita diferença, não. Tome já. Tome já. Tome já. Tome já. Bora rapaziada, boa sorte a todos Vai dar bom, vai dar bom Sebastião viu, pus o modificadorzinho viu Depois que a gente fizer o primeiro abate Tem chance da polícia grudar na gente aqui Então a gente já planeja rapidão quem que vai ser Derruba e já vai entrar no presídio Deixa o carro que vai resgatar ele por último Pra não tomar tanto tiro Quem está por último aqui então Vamos nós Mano, tem que só pegar Foda-se, não vai puxar não Tem que parar aqui, mano Para rapidinho, para rapidinho Deixa eu ver se eu estou também, calma Eu acho que foi, vamos embora Acho que se eu puxar dentro do carro também já vai Polícia ali Pol, na moto Já montaram nós Helicóptero, polícia, tem tudo aí Chegando mais uma aventura agora também Tá dando a volta aqui O que vocês acham? Gente, história, esses caras aí já chegam entrando ou espera um pouco? Se liga, esse carro aqui ele é muito, é tipo assim Pode falar aí, Croc Mano, eles estão em tanto o pneu Mas pode dar bala, os caras vão dar bala pra caramba e não vai quebrar o vidro aqui não Vinte e sete mil Você já está com a gente com o outro dia atrás Você não acha bom pegar refém não? Para garantir só que a gente vai sair daqui vivo não? Mano, então Tem todo mundo com refém em tudo que é canto da cidade, tá ligado? Aqui, mano, vai ser só estouro Não tem como a gente negociar Se estourar eles já vão devolver então É, eu acho que se estourar os caras já vão desconfiar A boa é nós estourar e chegar entrando com o carro já Pelo menos para colocar ele dentro do carro, tá ligado? E o resto da rapaziada tanca o que vai vir depois Só que eu acho que a gente vai ter que pegar de qualquer jeito Porque tem que ter a chave do portão Tá, qual o lugar que vocês estão esperando para entrar? Entendeu? Só para entender A gente está do outro lado, no fundo da prisão Fundo da prisão Só tem uma entrada, mano É, por fora Só a rotação pela rodovinha e vão rodar por fora Dá para a gente chegar Pega um polícia, fala para ele abrir o portão Ele abre o portão e a gente... Obrigado pelo sub, meu lindo O problema é que aqui na frente tem três M5 E uma moto também Tem uma moto O helicóptero é da HP O helicóptero é da HP Mas pelo modelo da moto Possivelmente pode ser a tática Ó, tu vai vir no vetro atrás de nós aqui Anda aí, anda aí A gente está com dois blindados parados do lado da cadeia, né, mano? E os caras já estão espetando Três agora Pois é Ela retornou Outra coisa, só tem uma entrada só Mano, já desconfiou Acho que a gente tem que agir rápido Pois é, o policial já sabe Ele já está, mano Se quiser a gente pega aqui Vou realizar Então bora, então bora Ó, está na moita aqui Da minha esquerda ele aqui Se quiser dá para pegar ele aqui Sai da moita, sai da moita, cagão Mano, mano, o que é isso aí? Parou, parceiro Parou, parou Parou O que eu vou te falar? Vai te falar, vai te falar Se você puxa a rádio, você está fodido Se você puxa a rádio, você está fodido Beleza, beleza Então vai Destranca o presídio Destranca o presídio Vai, vai, vai Baixa as mãos, baixa as mãos Vai, corre, porra Já pararam o palazinho aqui? Pode ser que esteja aberto? Mano, escuta Esse blindado Segue a viatura Segue a viatura Só um pouquinho É o tempo dele abrir aqui E você juntar conosco Eu já joguei eles para lá Abriu Vem seguindo, vem seguindo Vem seguindo, voltando A M5 parou lá na frente, tá? Pensa que o blindado fica aqui Parou de olho deles O carro que vai pegar ele Já está entrando Só corre, corre Tadinha esse moleque Tem bagulho para amarrar aqui Aí eu vou descer Vou ficar vulnerando Pessoal, já abre espaço aí Na hora que a gente For passar aqui com a CF, viu? Estamos prontos Segundo blindado Vem voltando Deixa eu acompanhar Rapaziada, escuta Tem alguma vaga nos carros aí ou não? Temos uma vaga aqui A menos no Biro Ó, chegou Chegou Mostra da tática aqui Mais uma viatura aqui Fora do presídio Mano, então prepara Já vai na frente ali Pega ele dentro do carro E nós vamos meter o pé já E aí pode preparar para trocar a ti Parou, parou Desce aí, filho Desce aí, filho Só sai, só sai A gente está chamando a atenção Os dois VTR atrás da gente aqui Viu, mano? Puxa uma moto aqui Puxa uma moto da tática E a vitora aqui entrar Vocês ganharam mais tempo aí Mais as motos chegando O helicóptero está com nós Ele falou que aqui não abre, velho Eu vou dar a volta pelo Bocet Estou entrando Tem que subir alguém pela escada Alguém vai ter que subir pela escada E chamar o Biro Ele vai ter que vir por cima Ele está com nós também Na esquerda A gente está dando volta aqui no presídio já Estamos na parte interna aqui Já tentando resgatar ele Mano, cadê o carro da FF? Tem que estar aqui dentro Tá cheio de polícia aqui dentro Eu acho que não compensou a gente Ter largado ele já não, viu, mano? É porque esse carro aqui É o carro não Pelo menos você, né? Mas o problema é que está cheio de polícia lá com ele Oxi, um soro reto Tipo É os moleque que trocam tiro Não estão lá para trocar tiro Se o Helio não estiver lá Já era Como que está aí? Pegaram o Biro já ou não? Não, não, não Ele está chacado em polícia Não, não, não Ele está chacado em polícia, pessoal Ele tem muito policial em volta dele Eles estão subindo Estão subindo o bloco 7 Opa Vamos grudar, vamos grudar esses dois blindados nele Tem três vitérios com a gente aqui Quatro blindados nele Tem mais o Elio Tem mais o Elio Tira, não, porque eu tiro Eles estão em cima, lá em cima Lá em cima, lá, ó É, louco, tem um tanto de oficial lá em cima, mano Eles estão em cima da... Eles estão em cima ali, ó Helicóptero já tem também Calma, alguém ainda está com o refém? Com o nosso policial? Rapaz, rapaz Calma, calma A gente vai negociar a vida dele pela vida do Biro A vantagem é nossa A polícia vai ter que escutar a gente Peraí, o problema é O cara que eu deixei com o refém Ele está sozinho lá com o oficial, mano Você tem carga no carro? Tem um cara aqui, tem um cara aqui Quem é esse maluco aí? Eu tenho um aqui, ele desceu Tem um cara aqui na frente Tá, beleza O negócio é o seguinte Vai ter que jogar ele dentro do carro Ele vai ter que... Ó, ó Tem PM ali, cara O Caducouber passou aqui Deixa eu assumir o negócio só, se precisar Fica atrás do Kai, fica atrás do Kai O que é esse maluco aí, velho? Eu sei Ele é o Biro Ele precisa que alguém desça o que é isso Rapaz É, não Parceiro, sai de perto do carro aí, mano Sai de perto do carro aí Não, também, eu estou junto com ele Eu estou junto com ele Calma, calma Junto com quem, mano? Calmou, calmou, calmou Junto com quem, velho? Junto com o Biro Eu estava aqui preso com ele, junto Foda-se, mano Some daqui, caralho Vai, some, caralho Vai, reto, caralho Sai da prisão, caralho Vai, corre, reto aí, mano Porra O resgate não é dele, não, mano Mano, eu vou matar esse cara, velho Não, matei ou não, pela minha vida Mete o pé, mete o pé, mete o pé Ele já deixa ele entrar Vambora Bora, já estamos com ele, já Você vai buscar o paque Você vai pegar o paque Estou colaborando Estou colaborando Está dando um tiro, já está dando um tiro Mete o pé Calma, calma, calma Relaxa, é blindado, é blindado Calma, calma, calma Eu tenho, eu tenho um bagulho todo Olha o gemelho, o gemelho aqui, olha o gemelho aqui Foi uma moto atrás de você Tem a minha atrás, cuidado aí Tem que afirar os quatro pneus, tá? Precisa de ajudar o outro blindado aqui Lembra, lembra Nosso fogo, nosso fogo, nosso fogo Eu vi Não, não, é que dá legal Ele tá um gemado, pô, ele tá um gemado Ele não vai tirar nele, não O cara estava de costa, pô, nem viu Suporte, 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 suporte Ele tá pra trás, ele tá pra trás Ele tá lá no fundo O cara fechou a porta, velho Cadê o nosso? Mentira, eu tenho que chamar o policial lá Acho que vai ter que chamar aquele policial lá Não fui eu que abri, não fui eu que abri, mano Não fiz isso Pegou ele? Pegou ele? Tem uma viatura atrás de mim Tem várias Escuta, rapaziada Nós temos que ajudar a tirar o foco dela Qual que é o carro que tá com o biro? Primeiro? O carro que tá na frente é o carro que tá com o biro Que a polícia tá tentando abordar Tamo na frente, na linha de frente Precisa de todo mundo lá atrás da gente A polícia primeiro lá atrás da gente, galera Vem aqui, furaram os quatro pneus já Tamo com os quatro pneus furados e com dificuldade de locomoção, pessoal Tamo na cola, tamo na cola, tamo na cola Se liga, a gente tem que entrar em algum lugar A gente não vai poder atirar daqui Vamos entrar dentro do túnel Vamos entrar dentro desse túnel aí E a gente vai começar a tentar Ah, foda que esse carro tá com o pneu furado, né? Pois é, bora, 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 avança Certo, encosta Encosta A gente tem que ir pra um lugar É que o Neobi a pena é grande, velho E a gente entra lá, eu acho Mano, tem que... Foda que o carro que tá aí, ele tá cheio de merda De merda Pera Negócio, sério, a gente entrar em algum lugar que não dê pra eles verem Não, então, é pra gente entrar em algum lugar Se liga, é pra gente entrar em algum lugar E sair do carro de lá Entrar em outro carro Procar alguém aqui, exato E pronto Eu tento fugir Não, você não pode fugir, não Tem que ser o outro carro Tem que entrar em outro carro Você consegue pensar num plano B? Ó, faz o seguinte Entra o primeiro carro no túnel O segundo cola nele O Biro tenta descer sem trocar de gente Eu vou tentar segurar os caras no começo do túnel aqui Dá uma segura dele Deixa eu pegar essa delta aí primeiro Só tem uma delta acompanhando aqui, ó De frente Pode ir, pode ir Passa pra ele isso aí Passa pra ele Bora, filho, encosta, filho Não vai dar pra fazer aqui no túnel, não Beleza Tem que ser rápido Esse cara vai atirar Eu acho que se descer mais A gente vai tirar Passa a visão pubiro aí Passa a visão pubiro aí Já passa a visão pubiro Não desce não Não desce do carro, não desce do carro Não desce do carro Eu vou continuar na antena Passa a visão pubiro Que ele vai descer Vai entrar no outro carro aqui Fechou? Ainda não Ainda não Tem muita viatura Não Cara, tem muita viatura Tem uma viatura pra gente Agora a gente fez sentido Uma moto caiu, mano É, um é pra ele Ué, é todo mundo Todo contingente Alô Feiro tá na rádio com a gente, pessoal Passa as coordenadas aí Quem tá no outro carro Pra poder transferir ele Não, estamos atrás de vocês Não tem como não Dá pra fazer isso nesse túnelzinho Agora eu quero sair pela montanha, mano Acho que entra aí, velho É só fechar a passagem É, mas agora já era, mano Dá pra fazer dentro do galinheiro, velho Será que você vai continuar esse carro? E sair pelo outro lado? Não, não Aí não dá tempo Ele, sabe a madeireira? Tem Ele vem por trás da madeireira Encosta por trás da madeireira E trata Aí os caras vê, velho Tá difícil Não dá pra trocar acho que não Tá muito na cola os pênis Se dispararem dentro do carro Mano Mano Quer tentar entrar dentro do galinheiro? O que vocês acham? É a boa É a boa Porque senão não vai dar, não Entra você dentro do galinheiro E... E... Só coloca o biro nesse carro aqui, velho Demorou Pode passar comigo, tá, mano? O carro que tá bom Fica na entrada ali Não deixa ninguém entrar Entra esse aqui que tá na frente E o que tá fudido O que tá fudido Entra primeiro Troca... Troca com esse aqui Um só Desci Vou descer, hein Desci Mano, se a gente entrasse no galinheiro E fechassem E trocassem lá dentro E saísse já Não é da merda Agora não ia morrer O biro já entra no carro aí O biro já entra no carro aí Cadê ele? Ai, porra Manda ele entrar em outro Mas aí os caras viram, pô Mas aí os caras viram Não vai mudar uma janta de nada Não, mano O que é isso aí? Os do galinheiro Mas dá pra fugir Dá pra fugir Não, não, não Segue esse carro aí Tem que sovar ele, não tem? Segue esse carro Segue esse carro aí Olha já O dairo grave do bar já Não é pra salvar ele ali? Então vamos focar nele ali Tô levando viatura O professor tirou Se der tiraria Eles vão liberar Pode ir pro 5 todo mundo, velho Se der tiraria Eles vão liberar, mano Pá, pá, pá Acho que ele dá código 5 Em resgate também Pois não Só que a gente tem que ficar A gente, mano Enquanto o biro não tiver de bom Mano, devem descer pra cidade Com o biro, velho A gente tá vindo pra cidade Com ele aqui, ó Tá vindo só uma moto atrás Senão eu vou sentar o dedo Foda-se. Não, 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 não. Caralho. Caralho. Nossa, velho. Ou, faz o seguinte. Se liga. Qual? Vocês que estão chegando na cidade aí, mano, já entram dentro do esgoto já com o carro, tá ligado? Ó. Você só tiver... Caralho, mano. Que isso, mano? O que aconteceu contigo, velho? Puta, velho. Caralho, meu irmão. Puta que pariu, velho. Relaxa. Ficou dentro do galinheiro, fui dentro do galinheiro. A polícia ainda tá aqui fora. Não sai, tem uma delta e uma tática. A tática tá indo por trás, pelos trilhos. Ele tem gente. Pro esquerda pelo trilho. A tática vai entrar, tá? E ele é da polícia. Fechou, fechou. Onde que vocês entraram aí? Na P1 aqui na frente. O carro que tá com o Biro aí só tem uma moto atrás? Alô, gente? A gente tá vindo cidade. Puta que... Com a viatura aqui da nossa colhe com o Biro. Dê-me pra cidade. Só tem a moto atrás? A moto e uma delta. Se liga, vamos entrar dentro do galinheiro e trem lá e fechar, mano? Pra os caras passar e tentar dar fuga. A pá, a pá. Travel room. É que todos os trens, ele vai pros esgotos. Esgotos, os caras fecham toda a saída, tá ligando? Mas não tem tanto carro que vai fechar toda a saída, não? O que dá pra fazer? Fica aí, a pá. Fica aí, a pá. Tá chegando muito a viatura de outras carreiras aqui no nós. A gente tenta descer em algum metrô no meio do caminho, entendeu? Ele não vai na saída padrão do túnel, ele desce algum metrô e sobe andando. Alguém sobe armado com ele, ele sobe andando, outro carro pega ele e sai. Entendeu? Tá a vista, a pá. Tá a vista quando ele entra, dá um grito, qualquer coisa. Se fosse nas saídas do esgoto, vai dar bosta. Ô, Biro, quanto de gasolina? Se não tiver polícia com vocês mais, a gente precisava que vocês descessem pra cidade pra ajudar. A gente tá passando de frente de prisão, tamo chegando, mano. Ô, Biro, tá gravando? Eu quero até você chegar então, porque não compensa, não é muito polícia, velho. O que dá pra fazer, mano? Gente, limpa aí, rapidão. Informa o quanto de gasolina vocês têm e se vai dar pra dar pra vocês da fuga aí. Tamo com gasota, mas fuga eu esquece. A gente vai pegar outros carros aqui e vai tentar ajudar vocês de longe, chamar atenção da polícia de outros lados. Se eu conseguir jogar o Biro dentro do GTR e conseguir pelo menos que eles não atirem no carro pra focar em vocês, eu garanto a fuga. Não, pode é carro particular, velho. Até agora, patrão. É o que a gente tem, mas tem que trabalhar. É o que a gente tem, mas tem que trabalhar. Tentar dropar ele em algum metrô, tá ligado? Ele sobe em algum metrô andando e algum carro pega ele e sai com ele, velho. É, eu busco ele e meto o pé, exato. Tu tá com qual carro? Eu vou buscar ele com o GTR e depois eu pinto. Certo. Você consegue dropar ele na joalheria? Dropa ele na joalheria e ele pode buscar. Ah, mas você precisa estar lá já. Cadê? Cadê? É, segura. Esse metrô da joalheria é muito grande, velho. Relaxa, eu vou enrolando aqui. Eu vou enrolando. Eu tenho gasosa. Toma cuidado pra buscar... Toma cuidado pra buscar seu GTR lá, viu? Não tem roupa de mergulho? Não, tem. Não foi. Não tem polícia nem ele. Ele vai dropar ele no metrô do vermelho, porque daí já sai embaixo das pontes, tá ligado? Se ele subir o metrô do vermelho aqui andando, o GTR já toca embaixo das pontes e some do L. Eu não tenho. Apá, apá. Tá aí, apá. Apá, apá. Onde vocês estão fugindo aí? Apá, apá, apá. Eu tô no galinheiro. Cadê aqui no galinheiro? Apá? Apá? E tô aqui ainda. Tu grita, mano. Tu grita, pelo amor de Deus, que eu volto. Ah, apá. Tranquilo? Tá tranquilo? Apá. Temos no aeroporto aqui, dando uma enrolada. Os caras ali, caralho, largou só o L, né? A gente mete atrás de nós que tem uma moto e duas viaturas. Pois é, mano. Vamos pensar em alguma parada ali. O gato dele tá na metade, tá cercando, né? Exatamente, mano. Eu acho que já era pra ter fechado dentro de um... Mano, já era pros caras ter dado tiro já, de tanto pitch que foi dado, né, mano? É, já era. Eles tão... Eles tão tranquilos, mano. Então você entra num bagulho, troca de carro e sai pra um lugar aí, mano. Com outro carro, mano. O carro que tá cobrido aí, consegue me seguir aqui agora ou não? Onde cê tá? Onde cê tá? Tô aqui nos balas, vem cá. Quem que é o cara do GTR aí? Ele consegue esperar já ou ainda não? Ainda não. Tá com os quatro pneus furados aqui, não tá dando pra chegar no desmanche. Tô tentando. Nossa. Um quilômetro por desmanche. Chegar lá dá pra pegar o carro rápido. Pá, pá, pá. Pá. Aqui, mano. Até agora ninguém meteu os caras aqui, não. Bá, 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 bá. Cês tão no galheira ainda? Tão no galheira. Nós estamos cercados. Bá, 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 bá. Pode pegar essa meca branca que tá aqui pra usar? Não é a BMW. Pega, pega. Pega, pega. Pô, chega em você aí agora. Tem que pegar algum urgente. Eu tô atrás de você já. Relaxa. Carma a gasolina, graça. Mano, faz essa do trem, mano. Quem que é o primo lá, velho? Tô quase na metade. Cadê tu? Porque precisa de um carro pra buscar ele, pô. Não, não, não. Só pra ver se ele ganha um espaço e consegue ganhar um tempo pra sair dos dois. Tô me andando mesmo? Tá. É, mano. Vai que dá certo, né? Tá. Ó, vira a esquerda aí, vira a esquerda ali vocês aí. Aí esquerda de novo já nesse trem aí. Desce esse túnel aí. Tá comigo, hein, pá? Tá comigo aqui o cara já, viu, pá? Deixa eu pegar atrás de vocês. Vai na minha frente. Vai ler pro código 4. Elas vão entrar no esgoto. Tá atento aí. Os correntes estão lá na queda. Nossa. Caralho, mano. Caralho, mano. Levei um aqui, levei um aqui, levei um aqui. Vai ficar uma bosta. Todo respeito. Não, 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 não. Não foi você que fez isso aqui, não. Não, não, não. Não trabalho só mecânico, não, velho. Puta merda, velho. Nossa, eles droparam aqui? Não, não. Eles estão na direita. Vai, 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 reta e atravessa. Vai ficar na direita de trabalho. Acelera, acelera rápido. Agora fecha o... Próximo, por volta. Modula. Eu não tenho aqui. Menina, já tá com... A gente chega aí. Entrando mais aqui, vai, pá. Tá entrando mais aqui. Três. Boa. Speed capotada, speed capotada. Vou tentar acelerar. Só vai, só acelera, só acelera. Só acelera. Só acelera. Não, 20 de moto. Não, 20 de moto. Caiu, 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 caiu. Só vai, só vai. Só tem você agora. Só tem você agora. Só tem você. É você, velho. Isso, boa, boa, boa. Ó, se liga. Você só vai ter um helicóptero. Você só vai ter um helicóptero. Você só precisa se esconder, tá ligado? No P2, no P3 do carro, abre o GPS do carro e tenta vir com o metrô aí. Vai comunicando pro carro pegar ali fora, velho. Estamos passando o da geleria agora. Você deve estar no dock ford agora. Tá bom. Tá bom eu entrar no finalzinho de onde ele for sair, botar o maluco e sair dois carros. Vai passando o carro aí, tu e o opa também. Estamos aqui. Estamos vivos, estamos vivos. Levei dois aqui, velho. Maravilha. Modulação, vai atualizando pra mim. Tem um GTM ino, tá? Possivelmente ele estourar por cima. Mano, não dá pra gente levar esse carro inteiro, não? Você tá por onde? Olha, essa tá de uma gente. Eles estão fora do túnel. Tamo no túnel ainda, L. Vocês conseguiram fugir ou não? Tamo no túnel ainda. Tá, qual parte do túnel? Vocês só precisam sair e largar esse carro escondido no lugar mais rápido possível, mano. Só Gui, vem só o dele aqui, que o resto resolve. Bom, se eu fizer isso de novo, dá pra gente só pegar um carro, uma viatura que tá ralado, tá vendo? Não, então. Mas eu não sabe se os caras vão estar com ele atrás ainda, tá ligado? Exato. Pronto. Eles vão estar fechando a saída. Oi. Perto do serviço de ônibus aqui no esgoto, ô Ayla. Tá, vocês vão sair barragem ou vão sair DP da praça? Então, a gente precisa que você venha aqui, velho. Melhor do que a gente tentar sair com esse carro. Não, não, não. Não vai dar não, senão a gente vai ter que segurar. Tá indo. Meu Deus. Pra chegar, a azulina amarelou aqui já. Tá chegado, tá chegado. Aqui a gente vai sair atrás da DP, tá bom? Mas como que eles não saíram, mano? Eles dobraram no amarelo ainda. Não sei, acho que eles estão nas saídinhas. No amarelo, no amarelo lá, não tá não? No cunicinho debaixo do hospital antigo. Tem alguém colado com vocês no túnel aí ou não? Mano, a gente já conseguiu, tipo, não tem ninguém atrás da gente. Só que a gente tá dentro do túnel ainda, tá ligado? O túnel tá cheio de polícia pra tudo que lá. Tá. Estamos saindo aqui. A gente tá embaixo do busão, tá ligado? Tá embaixo do busão. É, vocês conseguem sair no túnel da DP praça atrás, tá ligado? Rapidinho. Mano, o carro que saiu aqui amassou, velho. Eu tô chegando embaixo do busão. Apá, apá, apá. Apá. Do busão de moto também. Embaixo do busão. Peraí, que tem umas viaturas praça ainda. Tá todo mundo atrás da gente só, mano. Mano, acho que eles conseguem fugir agora aí, velho. Se eu não me engano, tem dois sentidos, viu? São dois lados. É, então... Abra o GPS, dentro do túnel mesmo, dentro do carro que ele ajuda. É que dá pra ver. É, prioriza sair pra DP. Atrás da DP praça ali, embaixo do esgoto, tá ligado? Eu tô na entrada da DP praça, mano. O problema é que tem viatura aqui. Tem que ser rápido, rapaziada. Então a gente tá na curvinha fechada do busão, tá ligado? Ou dá pra vocês saírem e cair esgoto também, hein? Pode ser. Esse parque eu sei onde vocês estão. É, os esgotos mais finos, tá ligado? Eles estão nos esgotinhos mais finos. É. O busão é nosso. É, consegue. Mano, olha só. Tá todo mundo com a gente, mano. Agora... Precisa agilizar aí, velho. Tem muita viatura pra nós e ele aqui. Para, só ele aqui. A Delta chegando lá atrás. Tem uma cima, tem viatura lá marcando. Só tira um virão dessa, hein? A partir de agora, a gente... Sai a moto primeiro. Sai a moto primeiro. Sai a moto primeiro. Sai a moto primeiro. Ele já tá no GTR. Não é bom deixar ele na moto então, não? Já que vocês estão de moto? Melhor não. É de moto, não. É de moto. É de moto, papo. Porque ele... Tem moto que ele foi aí, tá bom? Então, mas a moto... Maninha, obrigado pelo sub, Débora. Obrigado, Jackson. Obrigado. Agora o bagulho é o quê? Agora nós temos que ajudar o Abai e o Montanha. Ajuda o Abai e o Montanha. Ajuda o Abai e o Montanha, eles vão lá no Norte. Vou partir pro Norte. Mano, tá todo mundo com a gente, mano. Juta o Urus com nós aqui. Gente, eu acho que tá todo mundo com a gente. Tem cinco VTR atrás da gente aqui, velho. Tá uma querida do galinheiro aqui. Dentro da galinheiro ainda. Vê dois aqui já, mano. Eu vou sair de perto da praça aqui então. A Uru, calma. A Uru, calma. Vamos pro bichão. A gente vem de IPM. Eu tô na praça. Tá onde? Vai pra onde, mano? Esperar a outra Uru sair do esgoto. Você quer ir pra aqui? Pra dentro aqui? Não, né? Não, ele é muito ruim. Tem que ir lá pro galinheiro ajudar os dois, mano. Fechou. A outra Uru saiu atrás dele. Praça? Eu tô praça, eu tô praça. Literalmente, garagem. Tá, estamos descendo. A gente junta aí, nós já sobe norte. A gasolina tá, mano. Na mínima. Se subir, não desce, tá vendo? Nossa, tá metade. Mano, tem helicóptero. Eu tenho helicóptero aqui comigo. A gente fosse sair da monta fundo. Eu tô praça aqui também. Eu tô praça aqui também. Vem subindo, vem subindo. Sobe, sobe norte. Tá. Mãe, tá aqui comigo, viu? Eles tão no galinheiro vivo ainda? Não. Tão lá dentro. Tá, tá, tá. Eles tão vivos no galinheiro? Normalmente, náforos. Você que tá no galinheiro aí? Consegue falar na rádio rapidão? Montanha, pá. Montanha, pá. Mas tem polícia lá, mano? Acho que não. Parece que… Tu consegue ver se o corredor de trás aí tem umas caixas boas ou não? Não sei se aqui é diferente, velho. Tão tudo lá. Tão tudo na caixa. Tão tudo na caixa. Tá ligado? Tá, então deixa a polícia dentro do galinheiro? Já tem. Já tem. Parece que lucharam lá, ele falou. Batou dois. Eles não tão comunicando, eles não tão vivos, pô. Não, eles tão, mas os caras não avançaram neles, porque eu acho que o resto da polícia tá tudo aqui, entendeu? É, então. Só que a gente… Tem, eu acho que três, hein, comigo aqui. Já levei dois. Tava assim. Se quiser, a gente vira nióbio aqui. Aí… Exatamente. É, melhor a gente ir lá com o lugar, mano. Eu acho que se a gente for lá… Se os caras já estão lá com o celular… Ô, Fabi, da moto, para aqui um pouco antes, aqui perto do posto, e me fala se tá vindo PM, que eu vou abastecer, velho. Meu carro tá na biada. Que isso? Mano, então, a gente tá vindo um carro aqui, mano, sem gasolina, mano. O norte não dá, não dá. A gente tá levando o norte também. Acabei de passar presídio aqui. Acabei de passar presídio. Tem L, tem um L seguindo a gente ainda. Por que a gente não manda em palito? Nossa, é uma moto, quase fuder alguém. Nossa senhora. Acabou com o Delta, já. Não, não, não. A gente tem uma cidade inteira ali. Ah, fica lá mesmo? Não sei, mano. É que eu acho que a gente vai ser só pecado, né? É, não sei, né? Porque esse galinheiro os caras já estão marcando. A gente tá indo pra um lugar aqui que já passou do nióbio e não tem como ir mais, velho. Dá pra voltar, dá pra voltar suave. Entro pela cidade, dá pra voltar. A gasolina aguenta. Ó, o Gabi tá dando a ideia de ir pro nióbio aqui, ó. Também acho que é melhor, né, velho. Quer tentar? Tem uma 5, vai ter gente. Tem uma 5, vai ter gente. Agora, agora. Vamos nióbio, então. Vou deixar pro nióbio, então. Eu vou chegar rasgando aqui fora pra chamar atenção. Foda-se. Já deixei o Biro, já. Vou de moto e meu carro ficou preso. O Biro tá suave, então, já. Ó, toma pra gente. Se vocês pegarem pelas costas deles, viu? Tenta pegar nas costas, mano. As costas tem muito. P2, P2. P2, velhinho? Tem muito. Tem muito. Cadê o outro carro aqui pra ir pro nióbio? Ó, onde tá o outro carro? Não, não é possível, mano. Você tá cego. Eu vou passar em frente do galinheiro de novo. Não tem condição, pô. Ele subiu. Ele tá sozinho. E aí? Quer ir? Eu tô com uma speed aqui comigo, velho. Vai, mano. Você que sabe. Já não salvou ele. Agora é o que vem é outro, mano. Vamos embora. Vamos embora. Se liga, a gente vai pra lá pra dentro do nióbio, viu, mano? A gente tá entrando lá agora. Porque se a gente entrar, não tem como outro carro entrar, não, mano. Os caras vão ficar marcando ali, velho. Ô, Levi, vai mais devagar. Vou tentar matar esse speed só aí. Você vai pegar pelas costas, viu? Acho que tá toda a polícia aqui, mano. Só tem uma speed lá, velho. É, né? Nós estamos muito cercados aí. Tem PM em tudo que é canto, velho. Aqui, nós estamos cercados, pô. Tá par. Ixi, já tem PM. Nossa, acho que aqui tá rolando sci-fi. Tá par aí, mano. Pô! Só aqui, só aqui, só aqui. Tá par aqui, mano. Tá par aqui, tá par aqui. Tá par aqui, tá par aqui, tá par aqui. Caralho, tem mais gente. Mano, tem policia. Eu achei que já tivesse acabado de se sequestrar aí, velho. Já faz tempo que começou. Não, mas tá muito tempo que se sequestra aí, mano. Deve tá embaçado, velho. Deixa eu ver. Ó, posto... Manco Central. Posto 30. Mano, no Galinheiro, a gente... Pode ser que a gente entre de novo, mano. Tá pra gente, estacionamento do Bahamas. Tá par aqui… É, sei, sei. Vamos lá. Não vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ode, o outro blindado, a outra Äros. Estamos chegando. Ufa, o P2... Chega a noite, vocês estão chegando. Vocês vão chegar a pintar galinheiro mesmo? A gente vai pro estacionamento do Bahamas lá, mano. Lá pra cidade, viu? E o órgão tá fechado. Sabe qual que é o estacionamento? Tá tirando o pneu, Crass. É, começou. Ah? Mano, não sei, mas a gente consegue se juntar pra chegar junto. É perto do pier. O estacionamento é perto do pier. Eu tô passando o banco do Lefe Verde. Tô descendo aqui. Passando a prisão agora. Eu consigo dar uma enrolada ainda, mas a trilha tá na trilha. Tô passando no túnel do... que chega no empaleiro. Tá. Rapaz, toma cuidado, viu, meu mano? Se tu atirar e recarrega, a arma some. Dá a mão, tá ligado? Você e o montanha, vocês estão muito cercados. Desceu o helicóptero e já desceu o tático, a motoca, desceu tudo, velho. A criatura da tática! Alguém que tá com você no carro sabe onde é? Alguém que tá com você no carro sabe onde é? Caralho, você tá vendo a mão certa? Vou jogar uma vitro por... Meu Deus, quem sabe? Aqui, ninguém sabe. É aquele que era do shopping lá do outro? Onde é o estacionamento? É, do shopping na outra cidade lá. É perto do... Pode falar, pode falar. Se falar pra ele que era do shopping, acho que ele sabe. Tá. Tá. Fala aí, Gabudo. Ah, pá? Como é que eu vou falar isso? Liga ali pra ele. Pois é, pois é. Matei um roca? Pô? Tô chegando, Biro. Segue atalizando. Segue atalizando. Consegue? Vem pro Life Invader então, vocês. Segue onde é o Life Invader? Tô indo. Tô indo. Tô indo. Passando a jóia, vem pra cá. David, diminui, vou matar essa viatória atrás de vocês. Tô dando uma segurada, mas não vai dar bosta. Diminui um pouco, Gabi. O Wely saiu, vieta. Então ele voltou pra lá. É. A gente deu sorte que eu tenho esse ciclo de um móvel, tá? Segurei, mas é pra quê? Pode dar um barra aí. Eu e a Babi tamo aqui. Segura um pouco na fleca. Tem que estar de moto aí, Babi. Eu tô esperando. Eu não vou entrar acessivamente ainda não. Tô esperando vocês chegar. Vamos tentar juntar o máximo, mano. Daí não consegue ficar bem. Amigo. Eu tô surpreso que não tomamos um tiro no pneu, um tiro no vidro, um tiro em lugar nenhum até agora, velho. Tá ligado? Acho que ele não vai conseguir chegar aqui. Mano, quer matar esse carro? Quer matar esse carro? Dá pra matar, vieta. Só temos dois. A gente consegue, velho. Mano, esse... Mas daí vai dar merda. Vai quebrar os vidros. Fica um metro longe da parede, tá ligado? Um metro longe. É nosso. Vocês estão conseguindo descer? Que isso, mano? Que isso? Tem mais um local, matei um P2. A Delta fica abandonado. Tem que abandonar esse carro aqui, tá? Vamos pegar esse carro, vamos pegar esse carro. Matei o P2 da Delta. Só mete o pé. Calma aí, calma aí. Quer trocar? Nossa, eu tomei. Que porra é essa? O bagulho varou? Tá meio aberto. Eu varou, varou, varou. Tá meio aberto. Opa, oi. É, vovó. Apê um, apê um. Mano, varou aqui, meu parceiro. Voi um, acho que porra aí. Tô dentro dessa porra aí. Tô dentro dessa porra aí. Tô dentro dessa porra aí. P1 essa arcada aqui, cheio de porra. Vrovão ou a porra? Tu que sabe, pô? Se quiser vir pra cá, entendeu? Ficar aí. Vrupa aí. Caramba, chamei atenção que dá pra mim, mano. Se vira, fica bagulho aí. Vruvão. Vrupa. Helicóptero me perseguindo aqui. Viatura toda aqui. A porra toda. Jogamos um foda aqui. Estamos dentro do assinamento. Fica de pico se não caiu. Boa. Eu já meti o pé, já. Matei dois e meti o pé. Boraram meu pneu. Eu também tiro. Tô que colei de fazer. Dá pra ralar aqui, não, cara? Você tá por onde? Ô, roila! Tem um carro aqui em cima ainda, tá? Tô na mansões. Tem como entrar pelas costas aí, ô, ô? Vou dar uma olhada agora. É fechado, acho que não dá pra sair, não. Aperto, mas não dá pra passar, eu acho. Pô, se pá que se a gente consegue... O carro quebrou o vidro? Dá pra gente entrar no carro e sair de novo. Não, dá pra sair, dá pra sair, hein? Ó, tem uma VTR na direita aqui, mano. Não sei se marcou alguém pra esquerda, mas... Tipo, qualquer coisa dá pra gente sair. Ó, tá chegando sirene, eu tô ouvindo. Dá pra gente tentar sair. No ruim do ruim, a gente dá drive-by e amassa esses caras. Bora, bora. Vambora, então. Tá na direita, cara, se não me falha a memória. Meu carro tá marcado, tá pra onde, velho? Ele tá ali na esquerda ali. Ele tá ali na esquerda ali. Mano, a gente pode dropar e... Vocês vão arrumar pneu? Vamo tentar, vamo tentar. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Aqui vai dar bosta. Não vai vir polícia. Matei, matei. Boa. Tem outro, tem outro carro. Eu acho que não quebrou o vidro, tá? Ué, não quebrou o vidro não essa porra? Fez barulho, fez barulho. Só... Essa função não dá pra ver. Fez barulho. É, precisa parar pra abastecer. Vou jogar lá já pra você entrar. Já fudeu o batalhão, tá? Então eu vou dar tiro de dentro do carro aqui. Vamo caralho, velho. Aí ele ganhou em cima da direita. Aqui. Mano, alguém tá precisando de ajuda em algum lugar, velho? Acho que é galinheiro agora, não. Mas é, no meu carro tá marcado. Não, mas precisando de ajuda que eu falo assim. Tem alguém parado aí sem galão? O Ueli tá com visual, hein, garoto? Pô, a gente tá parando agora aqui na mecânica, velho. Porra, velho. Tem ele em cima de nós? O Ueli viu, o Ueli viu. A gente viu. Pera aí, mãe. Quero ele. Ele tá atrás, mas ele viu. Tem alguém com polícia aí? Alguém com polícia precisando de ajuda. Acho que dá tempo. Eu tô com polícia aqui, tá ligado? Mas por mim, tô de boa, entendeu? Se eu não tirar no galão, vai morrer todo mundo. Mas é onde isso? O Ueli tá em cima, velho. O Ueli tá em cima, velho. É galinheiro. Galinheiro, quer dizer. Isso, aham. P2. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus. Ele tá aqui, vai dar ruim, mano. Ele tá em cima de nós. Aí, ó. Meu Deus, porra. Quebrou os litros. Tá bom, deu pra dar um... Vamos lá. Vamos ajudar eles a quebrar lá, então, na mecânica. Vai chegar lá. Tem carro da polícia passando aqui, velho. A gente consegue dar tiro pra chamar a atenção aqui. Ó. A gente tem polícia, pô. Não, não, não. Dá um Mac também aqui. Pessoalmente, a polícia é perto da faculdade, mano. É, mas eu não tô conseguindo ouvir esse L e nem ver ele, velho. Mas pelo menos eu venho. Ou a polícia deu prioridade lá no galinheiro, nos caras. E vai matar eles e já era ou vai ficar preso. Vai subir lá no galinheiro, mano? Tem que abastecer. Tem que abastecer. Que cara é você? Tô aqui no caminhãozinho, na rua, voltando pra cidade. Pô baixo, pô baixo. Ninguém na cidade aqui tá... Tão vendo ele? Não, não. A cidade tá de boa, a cidade tá de boa. A gente tá subindo lá pro galinheiro, lá. Vai ficar pra lá, tá aí, mano. Abastecece aqui, abastece aqui. O que dá pra gente fazer? Entrar primeiro a P1 do galinheiro no drive bar. Mano, quer juntar lá no galinheiro pra ajudar, velho? Nós vamos lá, nós estamos abastecendo aqui no posto, perto do... Vou abastecer também. Segura mais um pouco aí, estamos chegando. Fechou, fechou. O que dá pra me botar, então? Lá tá a MEC aí, ó, pra se abastecer. A gente tá abastecendo... Opa, apostas AP2. Apostas AP2. Tá? O brindado não muda, cara. Eu tô aqui, porra. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, meu mano. Acho que já dá pra chegar lá, não dá não? Isso aí? Maluco. Posso comprar um energético pra cada. Aí você entra rasgando essa P2 do galinheiro, tá ligado? Rasgando muito. O que você acha aí, o Gabudo? Ah, eu não sei. Não sei mesmo. Não sei se dá tempo, se os caras precisam de ajuda, ninguém falando nada. É porque, mano, eles morreram faz tempo, pô. Eles não comunicaram na rádio. O mundo não comunicar, beleza. Só que o Montanha não, né? É Montanha? Mano, alguém que tá vivo aí no galinheiro consegue falar alguma coisa na rádio? Ele acabou de falar. Tamo aqui, meu mano. Tamo aqui. Tem policia aí ainda? Tem policia aí ainda? Tem policia aí ainda, viu? Três na P2. Três na P2. Tem que entrar uns quatro pra poder pegar eles por costas. Mano, vamos entrar com o carro dando tiro. Bram, bram. Mas vou te falar, os caras que tá fora, a gente passou lá, os caras tá dando bobeira. Tô imaginando, tipo assim… Dá pra pegar todo mundo lá dentro, cara. Dá pra pegar todo mundo impressionando. E aí, a outra usa, eles conseguiram arrumar o carro dentro da mecânica? Acho que conseguiram. Caralho. O Biro, o Biro tá salvo já. Tô bem, tô bem. Já, já salvei ele já. Apá, tá aí, apá. Apá. Pô, mano. Fecha. Tem como arrumar um carro com o Dima? Não. Caralho. Não sei. Pra mim a porta tá bem aberta. Olha, eu vou te falar que eu tomei um tiro. Eu também tomei. E quando a gente nem tinha atirado aqui ainda. Vocês lá no galinheiro já rabisco. Claro. É, tá saco? Como assim, chefe? Quer chegar geral junto no galinheiro? Não, mano. A gente já chega… A gente tá indo buscar ela. Aonde que vocês estão? Onde que vocês estão? Ele tá indo buscar ela lá no Poço dos Anjos. Estamos na cidade ainda, tá ligado? Sabe o Mega Mall do Norte? O Poço do Mega Mall do Norte aqui? Passando a prisão? Junta geral aqui, então. Junta geral aqui. A viatura nem vê nós. Tem umas viaturas subindo paleta. Onde? Não tem viatura passando pra cá. Vocês querem manter aí? Pode manter. E se os caras tá indo lá pra marcar o galinheiro agora? Tá bom. Eles estão com isso, né? Gente, tá debilindado! Gente, tá debilindado, pô! Então, vambora. Deixa eu esconder essa porra. Joga seu carro na água aí, ó. Ai. Acho que se a gente chegar depois deles, é pior. P1 e P2 e P3 do carro, tá ligado? Não, não, não. Não tiveram os caras aí. Mas eu acho que se os caras não tiverem pra lá marcar, a gente não tenta não, né? Tá ligado? Vai ter que ficar pela cidade ali. Dá pra você saber se esse carro tá tancando tiro? Tão chegando! Tão moindo mação aqui, peraí! 3K ali meio! Olha de cantinho, dá pra ver umas brechas nas vidro, né? Tão aqui, não. Pois é, mano. A gente tá que aguento ficar mais 10 horas aqui mesmo, porque os caras porra... Tá mal, tá meio aberto também. Que agonia dessa rádio? Não que agonia. Tá de boa, caralho. Eu nem sei se eu matei alguém. Acho que não matei não. Tá bom firma, tá todo mundo bem? Alguém caiu? Tá garantia ou não? Eu acho que até o momento não caiu ninguém, viu? Mano, eu só dei meia hora pra não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza, beleza. Fala aí, Will. É... Tô suado. Tô suado. Tô suado. Beleza, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Caralho! Pois é, vai todo mundo do Java pra lá agora. Vai todo mundo do Java, porra. Tem aí, tem aí. Não sei, o direito dele, né? Tem muitos secundários. Tem que ir no reto aqui, a partinha nem ir no reto. Só um, 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 só um. Fechou, desce, 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 tô aqui na esquina. O que vocês acham? Parece que seja bom. Parece que não é da rodovia, é isso. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, 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 vem. Nossa! Mano, tem muita polícia aqui no Galheira. Mano, a boa é a gente se andar pelas cidades, não. Mano, vamos passar no drive-by, viado. Quer passar? Quer passar? Foda isso, gente. Dá pra passar. Dá pra passar, mano. Abaixado. Abaixado. Nossa, eu tô com 16 no pente aqui. Tamo chegando aqui no Galheira, hein. Fechou, fechou, mano. Você tá onde, o Cross? Eu tô paleta já aqui. A gente tá dando uma olhada. Tem duas leturas da Tática jogadas na P1. Olha, vocês viram ali na esquerdinha. Tem uma entradinha de grade, mano. A gente tá chegando aqui, passando zancudo agora, viu? E daí a gente entra de lado na P2. Dá uma olhada aí, para as montanhas. Não, chega aqui não, gente, não. Mano, vou passar rebidão. Vem todos esses caras na bala aqui, filho. Volta lá, volta lá, então. Não tá com outro carro, não. Eles tão vindo aqui. Eles tão vindo por aqui? Tão, zancudo. Ah, espera aí. Mano, eu acho que os caras não vão ficar muito longe, não. Porque não... Não vai... Pegar legal. É que eu tô achando estranho. Que é dois caras só e eles não tão indo, velho. Então, mas... Eu não sei se eles não sabem. Eles tão em pouco, velho. Eles não sabem também, né? Eles não sabem quantos tem, eu acho, lá dentro. É, mas no máximo... Três. Ia ver o que desceu do carro, né? Eu ter descido três. Para. Para, para, para. Vem a segunda. Marcha, marcha, marcha. Tá passando drive-byte? Ô, Montanha, tamo chegando agora. Eu não vou, não vou atirar aí, mano. Tá, eu vou embora. Não vejo. Monta, monta. Tá passando. Vai grudar naquele policial aí? O quê? Dá pra pegar esse aqui, já, moço, cara. No meio da rua. Muito bonito. Toma aí, não para não, não para não. Para não, para não. Menos dois, menos dois. Morreu uns dois ou três ali. Vai grudar o carro? Tá bom, tá bom. Vai grudar o carro. Só sai daqui, só sai daqui. Vai para a esquerda aí. Algum lugar que a gente consiga andar. Ele já volta ligeiro, viu? Ele já volta ligeiro. Matei, 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 matei. Vamos lá. Boa, boa. Chegando o carro, chegando o carro atrás de nós. Relaxa, relaxa. Esse é o nosso, hein, pai? Nossa, esse carro, velho. A gente prejudicou, hein? Quer ir me voltando? Quer ir me voltando agora? Dá para ser. Qualquer coisa, a gente dropa na cidade ali, mano. Até volta. Por que a gente tenta fazer aquela que eu falei? Pode ser. Acho que dá, acho que dá. Já vai estar em cima do hotel. Mas assim, os caras estão em cima do... Então, eles estão em cima do hotel. Esse carro não dá, velho. Olha isso, velho. É, então. Ou a gente dropa na cidade, ou a gente vai... Sei lá, mano. A não ser que a gente consiga entrar lá. Mas não vai conseguir, não. Os caras estão matando tudo. Como que vocês estão aí? Está vivo? Outra gasolina. Está vazando gasolina essa bomba aqui, hein? Nossa. Está mesmo, velho. E aí, pela quem? Andando pela praia? Tem helicóptero? Tem helicóptero aqui, não, né? Tem, acho que tem. Não estou vendo, não. Vamos dar para eu dropar a gente na direita aqui, então. Tinha um carro da polícia para ir para a direita, perto do posto. Tinha um carro da polícia, porque eu tenho um carro da polícia. Já precisa dropar aqui, mas eu estou vendo ali. Eu tenho um carro da polícia. Já precisa do local da polícia. Já precisa do local da polícia azul, né, velho? Mano. Está em L, velho. Estou vendo o L. É, estou vendo o L já também. Mas aí a gente está andando aí. Não tem o que a gente fazer não. Isso aqui é... A gente está na frente do planilho aqui, mais ou menos. Bora Eu tô vinculado no prédio aqui Calma, chamando alguém ali Mano, ele deu uma baixada, hein Mano Abaixo daquela construção ali, daquela garagem É a boa, é a boa Vamos, vamos, vamos Ele vai subir Mano, se a gente matar o piloto do L Já tá abaixo Esse carro aguenta Acho que a gente só tem que ir Pra um lugar Que a gente não tome o tiro antes Senão fodeu O P1 e o P3 vai pro primeiro, tá Vou jogar de lado o carro Vou tentar fazer essa O que a gente consegue? Pelo trilho que você vai fazer isso? É isso, aham Por dentro, dentro do guaneiro aqui Esse carro Eu acho que se você virar aí, a gente vai ver agora Nossa, acho que aqui a gente vai ver Tem muito, hein O cara vai tá atrás já, viado É, então É parar aqui mesmo É parar aqui mesmo? Aqui na frente, aqui na frente Nossa, a gente vem em cima aqui Acontece Nossa Pai, montanha, pai, ainda? Gostada Gostada? Tamo bem, tamo dando trocando tiro aqui, pai Como tá aí? Tá mal, tá mal Tá mal, tá bom Pelo fico Olha, vou um chacinando morrendo Eu vou pôr, eu vou pôr, eu vou pôr Vem pôr, vem pôr, não esquiva, não conseguem que ser um catiro Vem, 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 volta Vem pôr, vem pôr Vem, vem, recuo, recuo Arrumou nem viado, acabou munição já Matei, matei o atirador Acho que eu matei o P1 na real, matei o P1, derrubei o... Vou, vou, vou Matei mais um da viatura ali Toma, não pô Vem, 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 vindo pra cá Só não cai no vermelho aqui, ó Puta que o palio de detectar alguém Mano Tem na direita aí, tem na direita Fudeu, mano Vou ter que amassar aqui, mano Deu o que fazer, não Mano, foi o Cross que entrou na minha frente, velho F, mano, o Cross, velho Puta que o palio Quem que foi, quem que foi o cara que eu entrei na frente aqui, mano Cara, aqui, mano, mas porra, na moral Mano, o Cross, me desculpe, irmão Mas tu pulou na minha bala, irmão Você pulou na minha bala, velho Ô, que cansadeiro, mano Tomar tiro de tudo quanto é lado, mano Tadinho do Cross, velho Puta que o palio Ô, tinha polícia pra caralho, velho Não, mas porra, caralho, mano Tadinho do Cross, velho Ele pulou na minha bala aqui já as Cross, mano O importante é que a missão foi concluída, tá ligado? Tadinho do Cross Tadinho do Cross Tadinho do Cross